2.500 representantes das Forças Armadas vão atuar na ocupação das 15 comunidades do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro, a partir deste sábado. Serão 2.050 representantes da Brigada de Infantaria Paraquedista do Exército e 450 da Marinha. Vão ser utilizados blindados do Exército e da Marinha, além de motocicletas e aeronaves. A previsão é de que a operação termine em 31 de julho. Os militares ocuparão pontos estratégicos nas comunidades para a preservação da ordem pública e para a proteção das pessoas e do patrimônio. A Força de Pacificação empregará a experiência adquirida pelas Forças Armadas na Operação de Paz no Haiti e na pacificação dos complexos do Alemão e da Penha ocorridos anteriormente.